Olha, desde que surgiu Vampire Survivors, tem surgido diversos outros jogos com a mesma temática e hoje a gente vai testar um game chamado Hollow Survivors e aí só pelo nome você já sabe em qual game ele foi inspirado e o legal é que você pode jogar ele gratuitamente, tá na Steam pra ser jogado e também tá na Apple Store você pode baixar o game e jogar sem custo nenhum, foi lançado o prólogo do game e é justamente o prólogo que a gente vai jogar nesse vídeo então se você curte esse tipo de vídeo e quer mais vídeos como este no canal não esquece de deixar o like, se inscrever e vambora, que tá bem legal bem, de cara já temos aqui a tela inicial, não tem nenhuma música nem nada vamos dar uma olhada aqui, linguagem em inglês, mas a gente quer o português o jogo está traduzido, compartilhar dados, gráficos, tela cheia, taxa de quadro 120 meu monitor só vai até 60, então não tem nenhum tipo de problema ali, tá tudo certo vamos embora, vamos jogar, jogar opções, créditos e sair, vamos jogar ok ele já te joga aqui pra jogar, te joga para jogar seguinte, já notei uma diferença aqui no game a gente se movimenta com AWSD e você tem que clicar pra atacar então aqui ó, eu ataco com o meu botão esquerdo do mouse e o botão direito eu lanço uma magia ela tem uma certa cadência eu não posso usar ela a todo momento e ela também tem cargas pra gente poder usar então eu não consigo ficar usando toda hora o espaço a gente pula entre esses espaços e temos um dodge também que é com a barra de espaço o jogo tá treinando a gente aqui, né ai safadinho essa linha vermelha é só indicando que vai ter um ataque eu tô tentando desviar da linha vermelha, né no bices do tutorial, né vamos lançar um feitiço legal foi vamos pegar um item legal, cara isso daqui é a melhor parte desses jogos que é o momento que você vai fazer a sua build a build ela é feita de uma forma bem diferente dos outros jogos que a gente conhece a gente tem que escolher alguma habilidade ou passiva pro nosso personagem então temos aqui tecelão de essências as recompensas essência da alma e seda valem mais valor da recompensa 100% mais não sei como funciona o jogo, né não sei se isso daqui é muito bom, se isso daqui é muito ruim pontos vitais, qualquer dano causado tem chance de ser crítico chance de crítico 10% pico de adrenalina quando você tem um de HP restante causa mais dano é aquele momento que você tá morrendo ali eu acho que as essências vão nos ajudar mais e eu preciso falar, galera pixel art é o meu ponto fraco se um jogo apresenta um pixel art maravilhoso eu fico impressionado assim a nível de querer entender o que foi feito aqui legal ele realmente é um jogo que vai exigir mais da gente, tá porque tá vendo, ó ele não ataca automático provavelmente deve ter algum tipo de passiva que a gente pegue que fica alguma coisa em volta da gente atacando mas ele não ataca automático e a gente precisa se movimentar ao mesmo tempo de forma um pouco mais precisa, né porque a gente tem que atacar ao mesmo tempo, né então se eu sair do meu adversário aqui e ficar só correndo não vai adiantar nada ó, dodge e já comenta aqui você joga os tipos de jogos? eu adoro survivals tava jogando sustão em survivals tava jogando muitos outros survivals e rivals e esse daqui me parece ser muito da hora opa não chega a ser aquele bullet hell, né você tem que ficar o tempo todo desviando de coisas é claro que no futuro bem próximo aqui desse jogo nas próximas fases a gente vai ter que fazer isso mas esse começo não é tanto de desviar e ficar coletando XP pra poder upar é mais de você passar as salas que é uma característica que vem dos jogos roguelike como Bide of Eyes aqui e tudo mais ó, o jogo tem até uma ceninha dramática ali pegar beleza, vamos lá Fúria Divina o ataque causa mais dano e empurra os inimigos pra trás tudo bom Replicador de Feitiço Feitiço é triplicado e causa menos 19% de dano então a gente tem aquele bônus e o ônus, né véu da sombra o dash causa dano aos inimigos empurra para trás ao pousar cara, mas eu quero o ataque aqui só de você ter um aumento de dano aqui no seu ataque principal já ajuda demais porque muitas vezes a gente vai usar ele pra atacar ai é, eu tô com pouca vida, né eu acho que eu vou morrer descer vamos descer ok o santuário novo piso máximo alcançado 4 a gente tem que subir mais, né galerinha não tem jeito aqui a gente pode comprar um novo caçador ah tempos estranhos legal eu tenho 26 aqui de pontos e eu posso comprar, ó aumento dano da arma em 5% por classificação fúria arcana aumento dano mágico em 5% essência da vida pô, ainda não posso comprar a essência da vida, né eu vou dar uma explorada aqui não tem nada a gente ainda vai abrindo os NPCs então vamos tentar subir agora e ver o que que vai acontecer aqui na nossa subida de fato que a gente já entende as mecânicas básicas do game já pego tá, recompensa cortes precisos o ataque mais forte é mais forte com a chance de causar dano crítico pô, dano da ataque 20% mais 15% de crítico, cara eu quero esse muito forte bem dramático e o nosso ataque vai onde a nossa mira tá, tá basicamente isso daqui é o ponteiro do mouse com o ícone alterado pro estilo do jogo muito bom, hein tô batendo bem forte já de vez em quando sobe um crítico ali pra ajudar beleza, peguei 10 aqui eu acho que não tem muito o que explorar nas fases pelo menos até agora não tomar cuidado com os espinhos bom opa ali em cima aonde tá a minha vida você pode ver o que a gente tem de mana pra poder carregar o nosso tiro, tá toda vez que ela enche a gente tem um tiro pra poder soltar é tem que tomar cuidado aqui posso perder muita vida não vou tirar essas plantinhas aqui que elas me atrapalham bastante ah não não podia ter encostado nela droga tá bom fechamos essa parte aqui pelo menos polo do tesouro ganhe quantidades aleatórias de essência da alma e seda e corações isso é bom, hein volta o tesouro tá ótimo vambora quero sobreviver aqui e ficar rico tomar cuidado ah só de encostar a gente já tá um dano muito alto a magia ela é muito importante ah mentira fala sério cara talvez se eu pegar aquele ataque que empurra o adversário eu vou conseguir jogar um pouco melhor tá bom tem que tomar cuidado essas caveirinhas aqui muitas vezes você quer desviar de uma outra coisa e elas acabam te pegando beleza beleza aqui foi boa tá, eu posso pegar qualquer uma eu posso pegar as duas ao mesmo tempo beleza vamos lá mente focada feitiço que causa mais dano 100% isso aqui é importante hein o dash faz com que um raio atinja inimigos próximos legal feitiço inflige maldição que causa dano ao inimigo após 2 segundos de atraso dano a maldição de 20 vou pegar esse raio aqui pra gente ver como é que funciona só ativa quando tem inimigos legal hein tô gostando do game eu tô achando que ah agora é boss eu ia falar justamente isso tô achando que agora é boss poxa boss poxa boys ele não ia deixar eu ficar impune ele não ia deixar eu ficar impune ele não ia deixar eu ficar impune Ok Ah, ele encostou Não vai dar Nossa, é muito bicho Meu Deus É, e o raio do dash também é uma porcaria, né Nossa Nossa E aí E aí Eeeh Nossa Adeus Não dá, não dá Não dá Nossa Peguei esse vermelhinho aqui Sai daqui Gente, mas que Nossa, safado Tá, agora o dash tá sendo Importante Nunca imaginei que esse dash seria bom Na verdade eu imaginei quando eu comprei ele Mas tudo bem, né Nossa, ele me ajudou a limpar os bichos Ui Ui Brinquei com perigo Não era pra ter brincado desse jeito, hein Que que é isso que eu ganhei ali Ganhei um negócio ali Véu de sombra O dash causa dano aos inimigos E empurra pra trás ao pousar Tesselam Portador da maldição Existem os graus, né? Esse daqui é raro, esses daqui não tem Ataque infeliz de maldição Causa dano aos inimigos Após dois segundos de atrás Cara, vou pegar esse daqui Bora, bora subir Difícil Mas ao mesmo tempo Legal, desafiador Eu gosto de jogos assim Será que agora eu vou pegar um checkpoint? Toma aí, moço Pelos deuses Você me salvou Salvei você Achei que era meu fim Minha gratidão é infinita Muito obrigado Muito obrigado Tá, ganhei um novo NPC, galerinha Provavelmente eu vou morrer aqui, né Então esse NPC aí vai me ajudar a progredir Já um pouquinho mais Sim, galerinha A vida não volta, tá? Fique bem claro isso Só vai voltar quando eu começar a subir de novo Pô, esse dash aqui é útil, tá? Quando tem aglomeração Eu estava errado Ele é bom Ele é um bom Dash Morremos É, não sabia como era o Fantasminha, né Tivemos uma derrotinha aqui Vamos descer e ver o que a gente pode melhorar aqui, ó Porque aparentemente Nós temos um novo NPC Pra onde ele foi? Ele aqui, ó Um ferreiro Obrigado por me ajudar lá atrás Eu te ajudei Prometo fabricar as melhores armas pra você Se você reconstruir a forja Ahn, tá Pra reconstruir eu preciso daqueles itenzinhos Legal Pô Chique Essa espada aqui Já tenho uma espada Não quero outra espada Mas aqui a gente tem Machado grande Um arco Seria incrível Uma foice E mais nada Que bela forja, né Aham Pô, ele nunca disse que ia criar de graça Safadinho Bom, e aqui a gente já pode comprar, né Mais pontos de vida E tudo mais Movimento aumenta Eu quero a essência da vida Aumenta a saúde máxima em 0,5 HP por classificação Restore 50% vai receber um dano letal Pô, isso aqui é legal, hein Só que isso daqui a gente usa e depois tem que comprar novamente, tá Tem que ficar esperto Esse daqui é o Hollow Survivors Um jogo que me surpreendeu bastante Eu quero continuar subindo essas salas aqui Pra ver até onde eu posso chegar Tem até um NPC aqui, ó Quem é esse cara? Ei Eu não te vi antes Você é um caçador? Igual o meu pai? Estou esperando por ele aqui Ele deve estar de volta a qualquer momento Vai sim, viu Seu pai vai voltar sim, então E eu acho que eu vou jogar um pouquinho dele na live stream também Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Pra eu trazer mais vídeos como esses pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço Tchau